Fala, moleques e bonecas! Beleza? Rezendível aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um... VLOGAR! Bom, pessoal, no vlog de hoje eu estou aqui com o senhor Pedro. E aí, galera! Gente, estamos aqui num vídeo muito louco, muito doido. Eu tô em choque, mano. Diferente do que eu tô trazendo aqui no canal. Por que eu aceitei, mano? Porque, mano, tipo assim, tá uma onda no YouTube da galera fazer coisa às 3 horas da manhã e falar pra não fazer. Então, hoje a gente vai andar na rua de madrugada 3 horas da manhã. Galera, só que tem um porém. Essa rua é, tipo, abandonada, mano. Não, é deserta. É deserta. Tá ventando igual a louca, mano. Não, tá frio que dói... A minha alma tá sentindo a dor do frio. Eu tô muito, muito, muito choque. Tá doendo pra caramba de frio. São... Quer ver? Deixa eu ver. São 2h55. Mostra? Você mostra pra câmera? 2h55 da manhã. Tá? 2h55 da manhã. E, mano... Não, o cara me liga de madrugada. Vem aqui, eu vou gravar na rua. É nóis. É nóis. Por quê? Porque a gente fez churrasco agora há pouco, né? Deixei ele lá no hotel dele. E aí, mano, a gente já pegou e voltou aqui pra gravar. Né? Então, agora... Vamos aqui, vamos... Aliás, se você não viu o vídeo do churrasco, vai lá ver, né? Foi doido. Foi louco, foi louco. Então, vamos lá, galera. Vamos dar um rolezão aí. Só que eu tô em choque, velho. Vamos dar um rolezão aí na rua. Ih, mano, a gente tá andando de capuz aqui, velho. Tá muito frio. Porque tá um frio do caramba, mas também tem segundas intenções. Eu quero mostrar aqui... Você é bandidão. Nós dois somos um bandidão. Mas é do crime. Exatamente. Porque se vier assaltar a gente aqui... Tipo assim, é um pouquinho muito perigoso aqui. Posso falar uma frase da hora? Não é nóis que tem medo às três da manhã. É às três da manhã que tem medo de nóis. Meu Deus do céu, hein? Nossa, meu Deus do céu. Pode vir às três da manhã, às quatro. Não, a gente tá aqui safadão andando desse jeito aqui. Pra mostrar que aqui é crime não, tá ligado? Não é do crime, irmão. Porque o negócio é louco. Aqui, ó. Já fiz um risco aqui, ó. Pra mostrar que o bagulho é louco mesmo. Então, vamos andar aí. Porque se esse cara vir assaltar a gente, vai ficar com medo. Gente, olha o que você não pode fazer três horas da manhã, ó. O quê? Vai lá uma árvore. Nossa senhora, velho. Parece uma potranca subir numa árvore. Vai escalar. Vai escalar. Então vai escalar. Três horas da manhã, você não pode escalar uma árvore. Não dá potranca, velho. Não dá. Não dá. Potranca. Não tem como. Não tem como. Mas, enfim. Vamos continuar andando aqui na rua. Vamos ver se é um... Gente, tem um cara nos encarando. É, mano. Tem um carro que parou atrás da gente. Tô com medo, né? Ó o carro. Ô, meu Deus do céu. Tô com medo, velho. Gente. Ai, que isso. Meu Deus, que foi isso. Mano. Mano, eu tô com medo desse carro atrás da gente, velho. Tá seguindo a lentinha, tá seguindo a lentinha. Eu tô com medo desse carro atrás da gente. Não posso fazer nada três horas da manhã agora. Ferrou, peraí. Por quê? Porque tem um carro seguindo. Tem um carro atrás da gente, viu? Tem um carro atrás da gente. Eu tô com medo. Você vai naquela casa? Na casa. Ai, caralho. Mano, que barulho é isso? Mano, eu tô ficando puto, viu? Eu vou vazar e bora. Por que você me tirou da cama, mano? Tô com medo. Agora. Meu Deus do céu, mano. Ai, meu Deus. O negócio vai ser de cagar fina, velho. Vai ser de... Olha só. São 2h57 já. Muita 3 minutos pra começar o negócio. 2h57. Calma, cachorro. Eu não vou fazer nada com você. Só vamos tentar roubar. E, galera, o negócio é o seguinte. Tem uma casa aqui que a gente vai passar na frente. Para, mano. Tem uma casa muito, muito tensa. Para, mano. É muito tensa. Por quê? Porque tem umas histórias. É, tem umas histórias de lá e tal. Que eu não gosto nem de falar, mas tem a ver com... Com os ritual. Para. Tem a ver com... Mano, que susto. Tem a ver com os ritual. Tem uns negócios muito loucos. Pô, tá com medo, velho? Desenho. Vamos regar. Eu também tô regando. Pô, esse cara tava atrás da gente. Tá ligado? Tava atrás da gente. Agora passou. Comprimentou. E aí? Vamos embora. Eu também vou ficar parado aqui. Vamos embora, por favor. Não, mano. Tá maluco. Seria uma pena, né? Mano, que isso, velho? Todos esses caras que tem câmera? Não sei. Só sei que eu tô cagando. Esses caras aí, velho. É dois caras no campo. E agora? Passando aí. Uma pergunta. Todas as casas que tem câmera? Não sei. Você acha que eu sou o dono das casas? Tem que saber que eu vou apertar a campanha. Não vai. Eu vou. Não vai. Eu vou. Não vai. Eu vou. Então é o seguinte, galera. Essa casa fica ali na frente. Eu não vou lá, mano. Vamos dar uma olhada. Vamos passar ali na frente. E vamos ver o que dá, filho. Pô, mas será que... Eita. Será que... Será que não dá nada esse carro aí, velho? Se morrer, morre os dois. Ai, seria uma pena, velho. Eita. O negócio acendeu... Mano. Desende, para. Que isso? O bagulho tá acendendo sozinho. Não tem ninguém ali. Como que acendeu? Acendeu sozinho o bagulho. Não, não, não. Juro o bagulho acendeu sozinho. Juro por tudo. Mano. Vamos embora para Cordeiropolis. O que eu vim para Londrina? Ah, é aquilo ali. Aquilo que dá mais medo. Pela santa de Jesus. Carreguei nas orbas agora. Para, para, para. Calma, calma. Eu tô com medo. Cuidado. Nossa, tá frio. Mano, me diga. Tá frio. Ai, mano, esse carro de novo. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Manda vinho, manda vinho. Subiu, subiu. Agora a coisa é ficar saída. Pelo amor de Deus, mano. Nossa, você tá maluco? O que é isso? Vai me matar. Vai me matar. Você tá ouvindo? Tô. Mano, olha o céu. Olha o céu brilhando. Olha isso. Olha, olha, olha. Olha o céu, olha o céu. Olha o céu, velho. Que isso, mano? Olha os 130 reais. Olha o clarão que tá dando, velho. Mano, você tá vendo? Não consegue pegar, eu acho, velho. Caraca, mano. Eu tô com medo. Ô, na moral, tô impressionado. Tô impressionado, velho. Você tá louco. Que horas são? Vai. 3 de 1. Agora já é. Agora eu vou lá. Agora eu vou lá. Agora ferrou com tudo. Agora ferrou onde? Onde que eu vou? Vamos reto, vamos reto, vamos reto. Pra casa lá, fica daqui lá reto. Eu tô com medo. Eu tô cagando na calça. Eu vou provocar o demônio. Não, não, não. Eu não acredito. Vocês vão ver, mas... Não. Eu vou. Não vai. Por que você tem medo? Por que, velho? Você não acredita ou você não tem medo? Que bagulho. Mano, eu tô com impressionado com essa porrada que dá uma porta aí. E o céu? Olha o céu, velho. Não, e o céu. Tá vibrando. Eu acho que não pegou na câmera, mano. Mas... Não sei se pegou. Tá brilhando, tá ligado? Tá brilhando, tá no trovão, sei lá, do nada. Gelou o bundão, hein? Agora gelou o bundão. Para, velho. Porque eu vou invocar sei lá o quê. Mano, gente, tá andando no meio da rua. No meio da rua. Três horas da manhã, quem vai passar aqui? Tô me sentindo um carro aqui. Eu sou um gangster. Galera, seguinte, mano. Eu vou passar louco agora. Você vai correr? O que você vai fazer? Eu vou sair mais correndo que tu. Pode mesmo? Eu vou sair voando. Mas sai mesmo? Olha isso, mano. Se eu te falar que a gente tá na... Eu tô com medo. Eu tô com medo. Eu juro que eu tô cagado na calça. Agora eu tô cagado na calça. Para, velho. Porra. Ah! Mamma mia, velho. Mamma mia. Galera, eu tô... Olha, eu tô chorando quase, velho. Nossa, mano. Eu não paro de olhar para nenhum lugar. Eu sou macho. Olha para frente. Que isso? Ui, a cerca elétrica, velho. Que isso? Tá ligado no... Dozeze e trinta voos. Que isso, velho. Olha ali. Eu tô vendo. Mano, eu juro que agora é um extraterrestre. Vamos lá. Não, não. É um extraterrestre. Mostra, filma aquilo. Filma aquilo, velho. Mano, eu sou um extraterrestre, p******. Mano, o que que é isso, gente? Mano, o que que é isso, galera? Mano, eu vou... Mano, parece um... Mano, será que é um... Parece um extraterrestre. O que que é isso, mano? Você tá... Você tá muito... Você tá muito... Ô, velho. Ô, velho. É muito bizarro, mano. Não, mas eu tô vendo o que eu falei, velho. Imagina se é um... Aquele que eu uso... Ah, cara, velho. Você tem um parque de bagulho, velho. Mano, imagina se é um extraterrestre mesmo, velho. Mano, você não vai preocupar com a cerca elétrica do que esse negócio. O céu tá brilhando. Você tá assim? O céu tá brilhando. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Eu não quero nem... Gente, a gente apagou a luz que a gente vai passar. Eu não vou nem falar. É o caso aí. Eu juro que eu não vou falar. A hora que eu falar... A hora que eu ficar quieto é porque é. Galera, já botei o capuz que agora eu sou louco. Nossa senhora, mano. Eu só não tô sem capuz. Ô, ele tá me disqueando forte. Cala a boca, mano. Tá louco demais, meu amigo. O que que tem? Eu vou ali, eu vou ali. Nossa, filha de uma p***. Caralho. Que susto, mano. Nossa, velho. Cê tá louco. Que que é isso, meu amor? Nossa. Segura que eu vou dar até uma estrela que eu passei, velho. Vou dar até uma estrela. Mano, por que que eu dei... Me derruba. Derruba minha chave, meu celular e minha vida. Mano, galera. O cara tá vendo a chave do carro, tá ligado? Mano, até passei, velho. Tô feliz, velho. Morremos? Tô. Claro que eu veio. Deixa eu ver, galera. 3 e 6. Caralho. É... Tá todo mundo com medo, né? Tá todo mundo com medo. Mas, ó. Tá lotado de carro aqui, né? Tô. Tá de boa, mano. Vai lá aí, gente. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Eu vi que aqui ficou. Dá merda, pô. Mano, ele é maluco, velho. Onde ele vai? Deve ter cobra, escorpião, raça. Nossa, deve ter um... Um botrunga. Ele não vai, não. Você é louco. Resenha. Atrás de você, velho. Agora vai tá... Meu Deus. Olha aí. Você é louco. Olha aí. Você é louco, velho. Galera, ele tá maluco, velho. Ele quer muito o que ele quer. Você é retardado? Volta logo aqui, velho. Vai deixar eu sozinho. Olha que idiota. Correndo pra ser uma criança. Vamos embora pra casa, mano. Você tá louco. Eu não vou nunca mais lá. É muito escuro, velho. Eita, p***. Bora, bora, bora. Mano, você viu no céu aquele negócio? Não, no céu. Pra mim era um... Pra mim era um... Do nada. Era uma nave espacial. Nunca andem de madrugada... Nesse horário. Sério. Nunca. É pior coisa. É perigoso. O quê? É tenso, velho. Gente, voltamos pra casa porque não tava dando, não. Mano, eu não aguento mais ficar na rua nessa hora. Não tava dando, não. E olha essa luz, mano. Olha essa aqui. Chega nessa casa, tem isso também, mano. Ah, não. Tá brincando, velho. Vou entrar, vou trancar a porta, dormir, fechar a janela, senão vou sair com a Anabelle. Que tudo com tudo, velho. Olha essa luz, mano. Ô, na moral. Cara, fala pra galera que a gente viu a Anabelle. Ah, é verdade. A gente viu a Anabelle agora, galera. Não, o cara ali gritava no cinema igual uma louca, mano. Ele... Acho que os caras no cinema tinham mais medo do grito dele do que da Anabelle. Sério. Bom, enfim, gente. Ó, sério. Não andem... Nunca, nunca. De madrugada na rua, tá? Por quê? Perigoso. Porque é perigoso, tá? Perigoso... Até de dia é perigoso. É perigoso, velho. Que foi isso? Até de dia, galera. É perigoso, mano. Então, fica esperto. Juro, até de dia é perigoso, mas de madrugada é muito mais. É muito. Então, toma cuidado, não façam isso, tá bom? E é nóis demais. Se inscreve no canal, clica aí pra se inscrever, deixa muito like. Porque se esse vídeo tiver 100 mil likes, a gente vai às 3 horas da manhã no cemitério. Cê é louco? É. Cê... O cara tá ficando louco. 3 horas da manhã no cemitério. Demorou? Um beijo pra todos vocês. Tamo junto. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.